O outro ponto é, um ponto extremamente importante, né, que acho que seria o ponto mais importante de todos esses aqui, que é, a pessoa, ela estuda sozinha e não participa de nenhum tipo de comunidade. E tem problema eu estudar sozinho? Não tem problema nenhum. Porém, quando tu estuda com outras pessoas, tu consegue ver outros pontos de vista, tu consegue pedir feedback do que tu tá fazendo, tu consegue ver, alinhar o teu caminho, ver se tu tá indo no caminho certo. Isso é mais forte ainda quando tem pessoas de níveis maiores do que o teu dentro dessas comunidades, porque daí essas pessoas vão conseguir te dar um direcionamento maior ainda. Então, não subestimem a força e o potencial de participar de uma comunidade. Isso aqui é essencial, não interessa o nível, uma pessoa júnior, uma pessoa plena, uma pessoa sênior, são pessoas que vão precisar estar dentro de uma comunidade mais cedo ou mais tarde. E só vai potencializar o crescimento de vocês, que vai ser um crescimento exponencial. Se vocês participarem da comunidade, pedirem feedback, pedirem ajuda, ajudarem outras pessoas também, porque isso também fixa conhecimento e ajuda a comunidade como um todo também, né? Não só ficar lá recebendo ajuda e perguntando, mas também tentar ajudar, né? Então, esse é um ponto extremamente importante. Obrigado. 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 Obrigado.